Assim, contextualizando, porque muita gente pode ter a, assim, a vaga ideia do que é hip-hop. O que é? Aliás, como é que o hip-hop surgiu? De onde é que vem isso? Conta um pouquinho pra gente. Então... Pois não. Fala, Sander. Vamos ver. Comece aí. Então, né, aqui no Acre, década de 80, né? No mundo, início lá no Bronx. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e tal, nos guetos jamaicanos. E aí se expandiu, se expandiu pro resto do mundo. E aí veio um cabra chamado África Bambata e deu o nome, né? O nome hip-hop, que significa balançar os quadris. Que era através de uma festa que teve e tal. E aí ele começou, através dessa festa, começou a agregar os movimentos. Até então, naquele tempo, os caras pichavam, pichavam mesmo, pra demarcar territórios. E aí tinham os caras que brigavam também. E aí veio o lance das gangues. E aí, quando os caras resolveram dançar e ir pro mesmo local, aí eles resolveram já não brigar. Tinha que dançar. A dança virou... A briga virou a dança. De um grupo contra o outro, quem era o melhor. Isso, isso, isso. E aí, pô, o que que aconteceu? Os caras começaram a dançar. Os caras começaram a grafitar. E aí começaram a fazer as intervenções e não pichações. E aí começaram a dar cores. E aí o DJ, que o DJ foi o que inventou mesmo a parada toda. E aí começou a se expandir pelo Brasil. Não só pelo Brasil, mas no mundo inteiro. E aí o que que acontece? Passou a ser um movimento. Que começou a agregar outros movimentos. Começou a agregar música. Começou a agregar arte plástica. Começou a agregar a dança. Começou a agregar o DJ. E aí veio a questão do quinto elemento. Que era o que? Aquele cara que passava. Que passava todo o conhecimento para os demais. E aí nasceu o quinto elemento. E aí hoje a gente tem, graças ao quinto elemento, os caras que tem a formação da rua. Eu sou um cara que tive uma formação na rua. Mas sou formado, tenho graduação. E tem outros também que estão assim. E hoje, nesse mês, o hip hop completa 50 anos de existência no Brasil. No mundo todo. No Acre, 40 anos. No Acre, por aí, 40 anos. 40 anos, porque é praticamente nacionalmente. Ele veio com uma bomba atômica. Você viu que no começo dos anos 80, tinha aquela musicalidade. Michael Jackson separou e tal. Vinha aqueles by band. E o movimento hip hop veio mais com o Break Mania. Lembra daquele Break Mania? Lembrou? Eu tentei dançar ainda quando era moleque. Eu não consegui, mas eu tentei. É como se fosse hoje o TikTok, hoje em dia. Aquela febre que todo mundo dançou. E em 84, veio uns filmes, justamente por causa dessa febre. Mas só que tinha mais conteúdo. Mostrando as nomenclaturas, as músicas. Mostrando o que é realmente o grafite. As vestes, o linguajar e as divisões dos elementos. Foi aí que começamos a trabalhar o movimento hip hop. E daí que eu me encantei. E em 1986, a gente criou um grupo chamado The Big Boys. Que é o Mestre Moreno. Que é que é Deusdete. E o Emerson. E dali nós começamos a trabalhar. O Acre é uma coisa de outro mundo. Vejamos aí, 37 anos atrás, com essa precariedade que era esse intercâmbio, essa estrada que é daqui para Porto Velho. Não tinha essa facilidade de internet que você vai no YouTube. Isso. Então, quer dizer, praticamente, quando a gente fazíamos as nossas rodas, que era em cima de papelão de geladeira. Você abre a geladeira daquele papelão que não tinha tapete. A polícia chegava e chamava a gente de xiracola. A polícia chegava e chamava a gente de xiracola.